Você veio feito nuvem Entrou no meu coração Ela veio pra ficar Fez meu mundo enlouquecer Me entreguei de coração Me cobriu com seus carinhos Tanto amor, tanta paixão Certo dia de manhã O sol veio e me acordou Eu busquei por seus abraços Só seu perfume restou Por favor, amor Não me deixe aqui Não me deixe agora Anjo bom de mim Viver sem você Não vou conseguir Por favor, não vá Não vou resistir Você veio feito nuvem E cobriu meu olhar Numa tarde de verão Certo dia de manhã O sol veio e me acordou Que eu busquei por seus abraços Só seu perfume restou Por favor, amor Não me deixe aqui Anjo bom de mim Viver sem você Não vou conseguir Não vou conseguir Resistir Por favor, amor Não vou conseguir